Fala, galera! Não há nenhuma chance de que a seleção de hoje não deixe você sorrindo, porque o que poderia levantar seu ânimo melhor do que situações engraçadas com animais? Prepare-se pra sua dose diária de risadas. E vamos lá! Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 F O que você está fazendo? Você está fazendo? Mars Mars Come here people Oh! É muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu fosse o cachorro, não deixaria gorjetar o garçom depois de tanta espera. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É muito quente. Trabalhar como veterinário é muito difícil, mas tem suas vantagens. A CIDADE NO BRASIL 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 Uh, yeah I was recording you Bring it here Make a super basic version And then, like Rem AC, 's in what ways we can… I can't… I can't talk to you. Esta garota conseguiu o despertador mais eficaz de todos E pelo visto, ainda não descobriu como desligá-lo Ok, então, você me segue e vamos falar Você precisa falar sobre o apoio do seu filho E você vai ser livre Você precisa falar sobre algo Damn, excuse me Oh, você é tão dramático, mano Oh, 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 oh my god, no Oh my god, oh my god Oh my gosh Oh my gosh Look how frisky he is What is he doing? Oh, he heard us What is that tree situation? What is that? Maybe I can see Really? Wait, we can see if we can scratch the tree I know I guess I was just thinking So, today, joy Oh, yeah And strength when the animal gets spooked For someone to come out of the desert alone In this kind of environment By themselves What's your fight? It makes no sense to me Because now he is left with it Stay out Hey, Cody I think I feel the bread on tour Even that, yeah, it's like a nightmare Just because of what you're talking about Baby, you can see Be on, do it Be on, do it Don't be able to save Don't be able to save Ha, 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 ha Ha, 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 ha Oh, ha, 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 ha Oh, ha, ha, ha Ha, 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 ha He left on the edge Come on Venha! Eu vou trabalhar! Vamos ver como está! Passou! Repertiu! Go away from the house, Olivia. Olivia, straight now. Put the motor straight. I just put new, she's finally getting out. I put new sheets on the bed and she wouldn't move so I just put them over her. And she's been under there for like a minute. Dolly! Oh my god. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Este filhotinho claramente está sendo criado por Gambas. Os toca aqui, mais agressivos da história da humanidade. Muito bem, muito bem. Você, quando a profundidade da piscina é 10 centímetros maior do que sua altura. A julgar pela expressão no rosto, essa babá merece alguns dias de folga. O cachorro está tão relaxado como se tivesse pago muito dinheiro por essa viagem. É fácil ver quem é o esperto e quem garante a diversão dos donos. Música 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 E depois dizem que os gatos não se apegam às pessoas, né? Música 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 Vamos apenas admitir que às vezes, todos nós queremos ser tão despreocupados e felizes assim. Música 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 É um problema aqui. Ok, eu vou pegar. Não vou falar. Não vou falar. Aaaaaaah! Douchebag! Hey! Beaker! You're at it again! Can you... Ow! Mother! And your brother too? Like, what is he here for? Moral support? Come on! Hey! That's... that's my hair! Hey! Come on! Can you stop? Let go! Let go! Are you ready to go to school? Let's go! Parece que a tartaruga já está naquela parte da sessão de yoga em que começa a meditação. Quack or do they honk? Quack, quack! No, they honk! He's honk! Hey little turtle dude! Turtle dude! Turtle dude! He's blinking! He's holding really still, but he's blinking his eyes. Oh my goodness! Quando você tem 30 anos, mas se recusa a aceitar esse fato. Lembrem-se de nunca comer na rua, se há gaivotas voando por perto. Show! He's so 18-20! Well, it's beautiful! Yeah, I'm so 19-20! . . . E aí 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 Não acho que exista um nível maior de preguiça do que este Aqui está o segredo dos ginastas que ninguém conhece Meu Deus, você não vai aliar um dia hoje? Meu Deus! Você está comendo lá? Você tem uma água na minha bunda? Meu Deus, você está comendo! Acho que você está comendo! Eu estou comendo! Você está comendo! Você está comendo aqui? Você está comendo? A gata olha para o rabo como se não soubesse que tinha essa parte. Estes são os olhos de quem percebeu que naquela guloseima inesperada havia uma pílula escondida. Tô aberto. Oh! Esse aim é impecável. Oh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.